Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Nos olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu ouvir asabumba Leva que quero ver meu pai Leva no teu bombar, me leva Leva que quero ver meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Leva que quero ver meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Quem já não quer mais voltar Essa vista morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com o seu ouvir asabumba Leva que quero ver meu pai Leva no teu bombar, me leva Leva que quero ver meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Leva que quero ver meu pai 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 Obrigado.